O trânsito na SC401, lá vamos nós, na entrada de ratones ali, vai ser interditado para as obras a partir das 10 horas da noite. Ah, Poli, tranquilo, mas é parcial. Não, interdição total. A Dani Secon vem com informações para ninguém se enrolar numa armadilha, Dani. Isso mesmo, tem que se programar, garantir um trajeto mais seguro e se de preferência for possível, sair de casa antes das 10 ou depois das 6 horas da manhã da quinta-feira. Essa interdição já foi feita na noite anterior, só que aí foi parcial mesmo. Uma via de cada lado da pista foi interditada para colocar, começar o içamento das vigas e na noite de hoje, a partir das 10 horas da noite, esse içamento vai acontecer de fato. E aí toda a extensão aí, toda aquela parte da passarela de ratones, que passa onde vai ser a passarela de ratones na SC401, vai ficar totalmente interditada, claro, com opções aí de contorno nesse espaço. Quem explica melhor para a gente as alterações e também os caminhos possíveis é o comandante da Polícia Militar Rodoviária, que vai estar fazendo a orientação no momento dessa interdição. Vamos ouvir. A SC401 não vai ficar com o trânsito totalmente bloqueado. Nesse ponto aqui que nós estamos, que é a entrada do bairro ratones, serão lançadas as vigas da passarela de pedestres. O que vai acontecer? Para que o trânsito não seja fechado totalmente. Enquanto estiver acontecendo o içamento das vigas, o trânsito vai ser desviado por trás, por aquela via que vai passar por trás da passarela. Quem vem do centro para o bairro vai passar ali por trás. Quem vem do bairro para o centro vai passar, a SC vai estar fechada, ele vai acessar como quem entra para a Jurerê, vai passar sobre o elevado de Jurerê, vai cruzar e vai sair nesse ponto aqui. Resumindo então, de fato, o trânsito não vai ficar interrompido pelas laterais, por esses contornos como o comandante comentou. Mas na SC mesmo a gente vai ter interdição total entre as 10 horas dessa noite, de quarta-feira, e as 6 horas da manhã de quinta-feira. Então você motorista da região sai um pouquinho antes ou sai depois, e se puder já fica bem atento para evitar qualquer tipo de transtorno. São vigas muito pesadas, cerca de 35 metros cada uma e 35 toneladas de peso nessas estruturas, que vão compor a nova passarela. E aí a gente segue acompanhando o desenrolar dessa obra, que provavelmente vai realizar algumas outras mudanças no trânsito até ficar pronta. Como a ideia é não interditar novamente, totalmente, como vai acontecer hoje, a empresa responsável vai aproveitar esse tempo para colocar também algumas lajes no local, e por isso que o tempo de interdição é um pouquinho maior, né? Das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Fica a dica aí para quem utiliza o trânsito nessa região. E eu volto ao estúdio. Obrigado, Dani, porque eles já querem fazer tudo o que tem que ser feito sobre a rodovia. Com interdição total, só realmente quem conhece bem a região vai saber fazer esse caminho que o comando da Polícia Militar está orientando. Quem está meio perdido, muitos do transporte aplicativo, por exemplo, que nem são da capital catarinense, podem se enrolar demais. Imagina você que vem no sentido oposto, no sentido centro, tem que subir pelo elevado, lá que dá acesso a Jurerê, para fazer o caminho inverso e sair na lateral direita, para quem está indo em direção ao norte da ilha, é um troço confuso. Pode gerar um belo problemão, uma bela dor de cabeça, melhor evitar. Circule antes, resolva tudo o que precisa antes, para não cair nessa armadilha. Por isso que nós estamos aqui dando esse alerta.